Eu sei que todo mundo tá cansado aí, família, mas vamos dar um último gáizinho, hein? Geral, 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 ah, ah, ah Vem, vem Oi, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Oi, se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie Sangue, 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 sangue Pelo grito cês achou que eu ia mandar freestyle, cê sabe, eu até desenrolo nos ataques Mas hoje, mano, vim com as ideias diferentes, é um papo bem reto pro seu subconsciente Salve tudo, esfoque, um dos manos, mas humildade, em todos os eventos sempre deu oportunidade Mas tem umas paradas que hoje eu vou citar, já tá fazendo o tempo que vem me incomodar Playboy olha pra minha cara e fica com cara de curioso, pra saber o que que eu tô fazendo aqui Cê canta funk, faz trap, acha que canta rap e ainda quer colar em rolê underground Meu mano, eu sou do gueto e é desse jeito, em todos os eventos venho no maior respeito Trago minha Lacoste, meu Mizune, minha Juliette, meu estilo é mó break, represento a ZL Tem vários que é mó perna, bate no peito que canta trap, mas só falar de puta limpec Pra mim cês são moleque, não representam rap, e ainda no open mic, só vem mandar playback Tô mandando o papo reto, então vê se não esquece, é só um desabafo, não quero guerra jamais Um salve meu mano Vato, um salve meu mano KR, mas tá na hora de mostrar pra esses cu como é que faz TSP manda rima, desenrola em cima da batida, tô no meu corre, na minha luta, seguindo sempre de cabeça erguida Onde não chega, rouba a cena, usei calcaso, sempre não aguento E pra vocês hoje eu me tornei um homicida O que eu tô fazendo aqui eu vou falar pra você Tô no meu corre de artista, não mal proceder Trago vivências e verdades na minha rima Acho que é o que tá em falta hoje em dia O que eu tô fazendo aqui eu vou falar pra você Tô no meu corre de artista, não mal proceder Trago vivências e verdades na minha rima Acho que é o que tá em falta hoje em dia O que eu tô fazendo aqui eu vou falar pra você Mandando a rima na hora é o DSP Trago vivências e verdades na minha rima Acho que é o que tá em falta hoje em dia O que eu tô fazendo aqui eu vou falar pra você Tô no meu corre de artista, não mal proceder Trago vivências e verdades na minha rima Acho que é o que tá faltando hoje em dia Yeah, DSP E é isso aí rapaziada Tamo junto, satisfação total É nóis DSP pra vocês, ó Só falar, quem puder seguir lá no Instagram, rapaziada Arroba DSP D-E-H Underline SP Certo? Tamo junto, família Satisfação total, é nóis Como que é? Repete aí seu Instagram pro pessoal Não esquecer D-E-H Underline SP, certo? DSP, família É nóis, satisfação Mano D, rapaziada Aê, não esqueçam da dele Porque depois é por ordem de grito, correto? Agora chega pra cá Fica aqui, papai Fica aqui, fica aqui Agora Não esqueçam Não esqueçam Do freestyle e do mano D Agora chega pra cá, mano Silveira com a música Oh, Deus Satisfação, família Fecha bonito Solta, solta, DJ E aí, família Quem já souber Tiver pegado de cor Dá que ela tem sorte Vem 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 Me perguntar quantas vezes eu errei Mesmo sem querer errar Tô de volta no jogo A vida é um suco Adeus Me lembro dos dias que eu não tive paz Me lembro dos dias que foram de ódio Quer tentar lembrar só que a maldade traz Só que com o diabo eu não fiz negócios Me lembro dos dias que eu não tive Me lembro dos dias que foram de ódio Quer tentar lembrar só que a maldade traz Só que com o diabo eu não fiz negócios Cheio de pecado eu sei, não quero ser rei Só quero que o coração pode ser igual de um menino Traçantes no céu, estrela cadete eu não sei Mas eu fiz o meu desejo e será que eu fui concebido? Então, entregue uma flor pra quem você ama E nessa vida louca só dá um de passagem Será que a mentira vale toda essa grana? E a verdade é que não custou sua fé Imagina se custar Tem o preço pra pagar E o preço pra dividir Você já sabe como é Que adianta multiplicar Se a alma vazia está Se dinheiro fosse fácil Ele nascia no pé Tô trampando pra caralho Você vai falar que é sorte Mesmo que goste ou não goste Vai ter que aturar Vida deu pancada forte Bate de frente com a morte Quem sabe o ser humano é falho E não vai parar Oh yes, me lembro dos dias que eu não tive paz Me lembro dos dias que foram de ódio Quer tanta lembrança que a maldade traz Só que com o diabo eu não fiz nem Oh yes, me lembro dos dias que eu não tive paz Me lembro dos dias que foram de ódio Quer tanta lembrança que a maldade traz Só que com o diabo eu não fiz negócio Aí nunca fez, tio Diabo Mas vai pisar em cima Aí família, só agradece mesmo Movimento foda, tio E tá ligado, papo reto, tio Só pra confirmar uma parada Muito interessante aqui no evento, tá ligado? Aí, irmão Tu falou aquela parada do trap, do funk Pá, nós entendemos quanto o bagulho é Nada a ver Mas olha que engraçado, mano Dois manos do funk No final do evento, tá ligado, mano? Como o bagulho é foda O bagulho quebra mesmo, tá ligado? Porque, mano Se é trap, se é funk Se é rap, boom, bap, drill Não importa, mano O bagulho é do coração O bagulho é underground O bagulho é rua O bagulho é favela O bagulho é beco O bagulho é viela O bagulho é... Mano, todos os acessos de verdade, tá ligado? Então, ó Bagulho só pra deixar memorizado mesmo De verdade Dois malucos no funk Na final O bagulho é muito bom Porque o bagulho louco Que eu vi aqui hoje É vocês aqui em cima do palco É isso, rapaziada Muito obrigado a todos aí Que ficaram até o final E complementando as ideias aí Dos parceiros, tá ligado? Eu quero... Já venho trazendo isso Pro nosso evento de um tempo Que essa união do rap e do funk Não sei se vocês estão observando o mercado aí Mas é a nova música urbana, tá ligado? Spotify, GR6 Tá todo mundo falando muito disso Tem as playlists da creme Do Spotify Que é direcionada pra música urbana Então já tá acontecendo, tá ligado? É o movimento Não tem mais essa parada O bagulho é música urbana, entendeu? Rap, funk, trap Todos os subgêneros aí Da música Dessa molecada aí, entendeu? Então, ó Eu quero chamar os dois, mano Chega aí Um no meu lado direito Um no meu lado esquerdo E eu quero saber de vocês, mano Com sinceridade Só grita pra um, mano Por favor Não vai me pôr em B.O., caralho Demorou? Então, ó Por favor Quem gostou mais Do D.E., irmão? Bravo, bravo Do Silveirinha Do D.E.? Do Silveira? Ó Eu vou Como tem pouca gente aqui Eu vou contar na mão Levanta a mão, D.E. Ó Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Nove Silveirinha Um, dois, três Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez É, dez Contei, né? Silveirinha Suave? Dez, ó Um, dois Três Quatro Um, dois Subiu mais Seus arrombados Tem mais que dez agora Bom Suave Suave, dezão Suave Ó Parabéns Silveirinha É isso Muito obrigado Rapaziada que ficou até o final Ó E antes de fechar Eu quero mandar o último recado Novembro é meu aniversário Tá ligado? Vai ter show do Monduba Vai ter show da Casey E eu decidi aqui De última hora Dar a última vaga Pro vencedor de hoje Vai ter show do Silveira Se ele quiser Fechou? Tamo junto Vamos que vamos E é nóis Aí, da hora, família Papo reto, tio Fiquei mal feliz agora Aí, mas papo reto, tio Eu já tinha falado Com a Roma Com todo mundo que eu vim, tio Tá ligado? Que se eu ganhasse a parada mesmo Eu ia dar pra quem tá na mão Luta mesmo, tá ligado? Então, não sei se o parceiro Vai de acordo, tá ligado? Se falar que é isso mesmo Eu já solto a gravação na sua mão, tio Que tá ligado Ô, é isso mesmo, tio Papo reto, tio Ô, papo reto, viado Cê é louco? Eu já tinha falado O Botei ganhou a gravação E tu show Pronto, matou a nota, tio